Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Light of Atlantis, um jogo indie, um Metroidvania. Ainda não tem data de lançamento disponível, mas vocês já podem sacar a demo que está no Steam. E é basicamente um jogo para quem está desesperado pelo próximo Hollow Knight. Portanto, um Metroidvania com um aspecto clássico. Vamos aqui dar um primeiro contacto na demo. Ainda não joguei, mas pelo que eu vi no vídeo, tem muito de exploração do fundo do oceano. Até porque o nome do jogo, Atlantis, deve dizer alguma coisa. Vamos lá então explorar. Já vimos que tem aqui uma direção artística que faz realmente lembrar Hollow Knight, a meu ver. Se o jogo é tão bom ou não, obviamente. Vamos ver isso. Siga. F. Ah, estava ali. Ok, não tinha reparado. Tutorial. Mostra ali a interface. E controlamos esta personagem. Dá para voar livremente. Ok. Não é o típico personagem Hostiles. Controlamos livremente. Como é que será que a gente vai usar... Como é que será um Metroidvania com este tipo de exploração livre? Portanto, não temos que andar a saltar de plataformas em plataformas. É só andar a explorar. Ok. Vamos ver. Olá. Se calhar temos que recuperar um corpo. Pois, bem me parecia... Bem me parecia que afinal o jogo é um jogo clássico. Plataformas. Se calhar podemos essa ir fora. Ah, será que podemos andar a saltitar entre diferentes corpos? Pois, isto aí. É o tutorial. Lá está. Tutoriais que mostram como se faz através de uma imagem. Uma coisa muito simples. Sim, ser pop-ups constantes. Até quero que ninguém fixa nada. Portanto, é o sistema que eu gosto. Muito bem. Já estamos para os... Diga-me lá que não faz lembrar o... Não faz lembrar um bocadinho o Hollow Knight. Oi. Temos aqui ataques. Quem é este? Peixinhos debaixo de água. Cá está. Vamos poder nadar. Mandar uns jatos de água. Ok. Não tem a mapa, não é? Pronto. Se o Metroid Vénia é obrigatório ter mapa. Não faz nada se não empurrar. Ok. Os inimigos também parecem bastante estáticos. Temos que os empurrar. Para... Para continuar a explorar. Ah, afinal dá. Eles é que não reagem. Ok. Ok, ok, ok. Aqueles picos. De laranja. Opa. O pessoal quer apanhar tudo e ainda foi pior. Mais valeu estar quietinho. Oh, temos aqui um secreto. Claro. Uma peça de qualquer coisa. Um tesouro. Ok. Ok. Ok, ok. Tu é Açor. Sim. Se cagámos numa direção, damos um dash. É isso, não é? Ok. Se calhar vai fazer falta. Existe de energia. Desculpem lá. Morram. Não. Fogues. Fogues. Morri. Isso é que ainda foi traiçoeiro. De qualquer forma, já tenho energia toda agora. Desta vez já não me lixam. Deus. Para já a personagem é bastante rápida. Há aqui muita energia. Bastante rápida a deslocar-se. Portanto, gosto. Pelo menos baixo-te. Pelo menos baixo-taco. Banda sonora também está muito interessante. Tem este ambiente solitário e típico destes jogos, não é? Melancólico ambiente. Malte, isto é mais um esforço que eu tenho continuado a descobrir os jogos indie, nem que seja um demos para vos trazer aqui, pelo menos para mostrar que existem, não é? Muitas vezes passa-nos ao lado do radar muitos jogos, obviamente a mim também, e é sempre bom em vos a descobrir. Portanto, este jogo nem sequer tem data de lançamento ainda. Mas, será que... E agora? Ou seja, isto é mais uma vez a demonstrar que aquela abelha é capaz de nos fazer malzito, não é? Mas que é completamente vulnerável com a água. Pronto. Ficou ali a afegar-se todo. Muito bem. Portanto, temos esta mecânica. É só para empurrar. Porque a gente vai precisar disto e agora temos que lidar com esta... Pronto. Já não estás a morrer, mas vais-me atacar, não é? Como sempre. Ok. Isto não tem mapa. Parece-me ser para já. Linear. Normalmente os jogos... Um trói de vênia. Ah! Outro corpo. Para passar. E para cooperar. Tens que ficar aí. E agora vamos aqui. Entramos outra vez. Estão a ver? Cooperar entre diferentes. Ah, ali já está outro. Opa! Não podemos tocar na água. Pois, ok. Espera aí. Begadinho. Empurra isso para ali. E deixar o abelha. Precisa de energia. Ok. Ok. Aquela cena... Boia. É preciso daquilo ali. Empurra para ali. Não vai... Não vai... Não vai... Ok. Vai. E a gente agora bate aqui. E ela vem para baixo. E abriu a porta. Resolução de puzzles. Ok. Não passa. Precisamos daqui. Mais uma vez deste. Transportar para ali. Já vai ser complicado este. E agora? Temos o corpo. Não faz nada. Será que a gente se empurrar... A jarra já aí vem. E podemos empurrar a pala e para cima. Fica muito mais levezinha dentro da água. Cá está. Já pode cair outra vez. O problema é que nós não conseguimos acelerar lá acima. Mas somos mais rápidos. Ok. E agora? Isto tem que ser... Ah! O que é que eu vim fazer? Bem. Dá ali qualquer coisa em baixo. Não? Não. Temos que ativar aquelas duas pertinholas. Pois. Tem que ser mais rápida. Não! Ok. É isso. De qualquer forma. Não estou a ver como é que isto se abre. Como é que isto abre? Como é que eu faço isto? Cá está os quebra-cabeças de interruptor. Aqui está tudo completo. Aqui é mesmo isto. A única dificuldade é... Ah! Peraí. Se eu fizer isto... Passo aqui... Mas não há reação. Não se consegue interagir neste modo com nada. Ele deixa-nos vir à vontade. E aqui também não. Ele fica lá em baixo preso. Ah! Eu não posso... Pois. Já morri. Pois. Pois. O fantasminha... Fora do... Do robô. Caramba. Isto é preciso poder... Isto é a pressão também de querer desentregar o máximo possível de gameplay. É isto. Bloqueia-me o pensamento. Isto é a única dificuldade é... Ah... Ok. Já sei o que é que estou a fazer mal. Peraí. Peraí. Isto é parvo. Estou a ser parvo. Aquilo que eu quero fazer não é nada disto. Aquilo que eu quero é exatamente encostar aqui. E agora... Puxar lá para cima. Nossa jarreta. E agora eu já o posso mandar... Para o outro lado. Portanto, tenho que vir aqui a este lado. E agora já posso novamente... Baixar isto. E agora tem que ir rapidamente... Quando ele vier aqui... Tinha. Ok. 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 Eu já percebi. O que eu tenho que fazer é... Ele está aberto. Uma porta. Eu tenho que ser muito rápido. Ative isto. Meto-me já dentro desta porta. Que ela agora sobe. E vai abrir esta. Exatamente. Pronto. Epa. Grande puzzle. Gostei sim senhora. Ok. Temos aqui mais um objeto escondido. Uma harpa. Mais um tesouro. Muito giro este jogo. Tem um grande potencial. Sim senhor. Aqui mostrar mais um quadro ou dois. Portanto, aqui já voltámos. Bem, este puzzle já deu para coçar a cabeça. Mas obviamente temos que perder aqui um tempo para observar o cenário lógico. Ok. Será que fiz bem em vir aqui ou não? Direita. E agora? Fechadito. Não tenho caminho. Portanto, tenho que ir aqui para a esquerda. Mais puzzles. Seis. Aqui abre parte de cima. E fecha. Já destino de caminho aquilo. E aqui mais uma vez isto. Pronto. Tiramos do caminho. Agora podemos subir. E passar para outro lado. Ele continua a não mostrar mapas. Portanto, não tem para já. Backtracking. Ok. Temos três andares. Três robôs. Ok. Temos que abrir as portas primeiro. Aqui ele há de ser o último. O debaixo está de ser o primeiro. Ok. Tu vens para aqui. Certo. Fica assim agora. Tu. Aqui. E vais ficar aqui também. E agora? Ok. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Que não dá nada. Portanto. Se eu vier aqui. O que é que este faz? Ah. Abre este. Muito bem. Abre este. Ok. Agora vamos aqui a este. E ficas aqui. Tu. Já podes. E continuamos a nossa vidinha com este. Tchau, tchau. Obrigado. Há feito. Mais um puzzle. Estamos dentro de água. Parto aqui. Parto aqui. Parto aqui. O que é que isto faz? É para libertar a água. Não. Liberta a água. Está fechado. Mais um puzzle daqueles. Bem que eu agora consigo ir. Ah. O fantasma passa pela... Agora nem estava a lembrar-me disso. Ok. Isto quer dizer que... Ativando a água. Ele vai-me ativar rapidamente aquele... Poço para eu passar. Será que eu consigo? Rapidamente. Pois, pois, pois. E agora? Isto tem que... Quando passa. Tem que me ativar aqui a porta. Será que é ao contrário? Muito rápido. É muito, muito rápido. Não dá. Aqui só uma experiência. Se agora saís daqui. Aquilo que prende... Simples. Qual é que é o interesse daquilo que prende? É que não tenho tempo para vir aqui. Não tenho nenhum retardador daquela alavanca. Tem a água. Pronto. Ele já não voa tempo. Será que não dá-se? Não dá. Muito, muito lento. Esquece. Há aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa. O que eu posso fazer é diminuir o... Há aqui. Fazer aqui outra experiência. Deixa eu sair daqui. E bloquear ali um bocadinho o timing. Ah, ele ali já... Pronto. Mr. Sherlock aqui já fica a tocar. Baixando. Estou a ver. Pro-nortinhos de puzzles. Muito interessante. Muito interessante. Obviamente, tu vais lá para baixo. Ok. Xiii. Temos aqui muita coisa... Para ver. Esta vem aqui. Será que há outras máquinas? Olhem. Eu vou falar nisso. Uma toupeira. E isto serve para... Não. Teoricamente é uma... Ok. Ok, ok. Larga minas. Larga uma mina. Já posso deixar... Aquilo que eu dizia ao início do vídeo. Será que... Vamos andar a saltitar de corpo em corpo. Com habilidades diferentes. Está aí a resposta. Esta toupeira. Larga bombas. Ou minas. Destrói... Coisas no cenário. Não se mexe nos inimigos. Agora continuamos com ela. Parece que temos que ser. Ok, ok. Ok, ok. Já percebi. Habilidade gira. Aqui. Será que dá? Está-nos a comer. Ou quer-nos comer. Ok. Então fazemos assim. Já vem o outro. Quando o outro vier aí... A gente cai. Adeus. Obrigado, tartaruga. Tal, tal. Tal, tal. Nada como ter uma minazinha ali a rodar. Isto tem várias funções as minas. E agora se eu explodir com ela. Interruptor. Isto. Ok. Ele dentro de água. Está com o rabo. Parece-me ótimo. E vamos continuar a nossa jornadazinha. Temos ali um rabozinho. Nossa espera. E malta. Isto é um vício. Eu vou ficar por aqui. Para o vídeo não ficar gigante. Mas está muito, muito gira este Light of Atlantis. Experimentem a DM. Se gastam jogos com este aspecto de Metroidvania. Um jogo que faz bastante lembrar a Hollow Knight. Em termos de estética. Gráficos. Obviamente. Não parece ser tão complexo como o Hollow Knight. Mas é curioso. Experimentem este Light of Atlantis. DM disponível no Steam. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo. Deixem um like para ajudar este vídeo também. De ser divulgado pelo YouTube. E vemos no próximo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto